Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Tudo certo? Olha só, vou estar deixando pra você hoje um link muito legal, tá? Muito massa mesmo pra você que quer crescer rapidamente aí no TikTok, isso aí. Com um clique você consegue mais de mil visualizações aí, quem consegue visualizações, cara, consegue crescer quanto mais rápido o seu, o seu, a sua rede social aí, com certeza, né? Então é isso aí, vou mostrar pra você um site bem bacana aí, direto ao ponto aí, que vai fazer você evoluir, crescer, ter muito engajamento, muita visualização no seu TikTok, em todos os vídeos, eu vou mostrar aqui na prática pra você como é que funciona e tudo mais, tá? Então, olha só, vamos lá agora, tá? Ah, claro, eu não posso ir pra tela sem te convidar a se inscrever, porque tem muito vídeo bacana aqui, tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Clica ali embaixo no botão de se inscrever e ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos, tá ok? Agora sim, vamos lá pra tela, eu quero mostrar pra você como que funciona, tá? E lembrando, o link vai estar ali na descrição do vídeo pra você, ok? Show de bola, valeu! Muito bem, muito bem, olha só pessoal, vamos lá, então eu tô aqui na ferramenta aqui, tô aqui no TikTok pelo navegador, tá? E eu vou, eu publiquei alguns videozinhos aqui pra mostrar pra vocês que, ó, zero visualizações, uma visualização, isso aqui tá com 150, tá? Se eu colocar essa aqui pra mostrar pra você, ou essa aqui, vai ter mil, mil e um, mil e poucos K, fica diferente. Então eu vou pôr essa daqui, ó, tá? Que tá com 150 só pra fazer um teste. Eu vou pegar o link que eu já mandei pra mim mesmo aqui, ó, linkzinho aqui, ó, tá? Só pegar esse link, copia o link do vídeo, tá? Do que tu quer. Vem numa ferramenta, essa é a ferramenta, você clica nessa ferramenta aqui, adiciona o link do vídeo, tá? E você vai clicar aqui em procurar, olha aqui, aqui está o vídeo, ó, você clica aqui agora, ó, clica em cima dele, ó, clica em cima e ele vai processar, tá? Vai processando agora aqui, ó, vai levar um minuto e pouco, ó, mil visualizações enviadas com sucesso, ou seja, ele tá enviando mil, eu vou deixar aqui também, aqui eu vou deixar aqui em inglês, que ele trabalha melhor, tá? Ó, podem ver que não ficou mais piscando ali, não tá dando erro, tá aí, ó, vai, é, acabar os segundos aqui, já vai aumentar lá, nós estávamos aqui, ó, pra mostrar pra vocês 150 visualizações nesse videozinho, e a gente vai pra 1150, tá? Então, aguarda aí, vou voltar aqui na ferramenta pra aguardar ela terminar, link na descrição do vídeo da ferramenta, link na descrição, tá ok? Então, vamos lá. Muito bem, tá aqui então, sucesso, mil visualizações foram enviadas pra esse vídeo aí que eu coloquei aqui, o link, né? Então, vamos aguardar aqui, ó, vou dar um atualizar, 150, vamos ver se já chegou, até vou acompanhar pelo meu celular também, porque geralmente sempre atualiza mais rápido no celular. Não, nem precisou olhar no celular, tá aqui, ó, 1.003, tá? 1.003K de visualizações, o porquê que isso tudo é importante, porque isso aqui faz com que o TikTok perceba que o seu vídeo tem um bom engajamento, e vai mostrar ele pra muito mais pessoas, e aí com certeza você vai conseguir muito mais do que isso, de visualizações, e com certeza seguidores aí pra você, tá? Aumenta tudo o engajamento, aumenta tudo, né? Quando eu digo que aumenta tudo, é tudo mesmo, tá? Você pode colocar quantos vídeos você quiser, tá? Já peguei mais um link aqui, eu vou fazer mais um teste, eu peguei o link deste vídeo aqui que tá com zero, vou atualizar pra mostrar pra vocês que tá com zero visualizações, tá? Pra vocês verem. Ó, tem uma visualização agora aqui, mas uma visualização não vai mudar muito, postei agora, então, eu vou aqui na ferramenta e já vou clicar aqui, ó, e vamos aguardar o resultado agora aqui, ó, sucesso, mil visualizações estão sendo enviadas, vai demorar aqui um minutinho e pouco, pra que essa ferramenta consiga mostrar pra um público muito grande esse seu vídeo, e atinja uma meta de pelo menos mil visualizações. Lembrando que eu quero mostrar aqui pra você, então, tá com uma visualização nesse momento, tá? Publicado hoje, né? Hoje o vídeo aqui, então, vamos aguardar aqui agora, então, o resultado aqui. Muito bem, terminou aqui, pessoal, terminou aí, ó, podem, como vocês podem ver, e a gente já vem aqui, então, vamos atualizar, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, ele já fez a entrega, uma visualização tinha, agora temos mil e cem visualizações. Como vocês podem ver, então, realmente funciona, e todos os vídeos que você postar, você vai ter aqui, ó, mil e três, ó, mil e três K, mil e um K, e agora, quanto mais vídeo eu colocar aqui, eu uso a ferramenta, coloco na ferramenta, e ele vai fazer, o TikTok vai fazer a entrega desses vídeos, porque ele reconhece que tem um grande engajamento, uma grande entrega, e ele vai mostrar pra muito mais pessoas. Então, se você quer ter aí, mil, mais de mil K, mil visualizações em um clique, o link vai estar na descrição da ferramenta, e vai só pra cima aí, bora decolar o TikTok. Tchau, 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 tchau.